Bom dia, Amélios! Amélios! Gostei, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Coche, jornalista e apresentadora e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês aqui a mais um evento da B3, da Bolsa do Brasil. Hoje eu tenho o prazer, o privilégio de conduzir a cerimônia que comemora a chegada da Amélios à Bolsa do Brasil. E aproveitando a inauguração do nosso novíssimo Espaço B3. Ficou lindo, não ficou? Vocês estão estreando o nosso espaço. Olha só! Olha só, além da plateia que está aqui presencialmente conosco, nós também temos os nossos convidados virtuais que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais. sociais, a gente pode vê-los pelas telas laterais aqui do nosso Espaço B3. Vamos dar bom dia para eles? Bom dia, pessoal! Que bacana! Muito bom ter vocês conosco também, mesmo que de forma virtual. Fundada em 2011, o Amélios nasceu com uma missão. Conectar empresas e consumidores por meio da tecnologia para que todos possam ganhar mais. Com uma cultura forte e verdadeira, o Amélios acredita que nada é impossível e incorpora os valores do ganha, 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 grande família e espírito empreendedor em todas as suas relações e produtos. Como sempre, continuamos seguindo com todas as nossas orientações de segurança e higiene indicadas pelas autoridades. Então, a nossa equipe aqui está trabalhando de máscaras, mantendo o distanciamento necessário e fazendo a higiene das mãos sempre que possível. E todos estão convidados aqui com a gente no Espaço B3, todos que estão aqui receberam o seu kit com álcool em gel e também uma camiseta bem bonita, personalizada. Então, para nós começarmos oficialmente a nossa cerimônia, eu quero chamar aqui ao palco o senhor da B3 da Bolsa do Brasil, Gilson Finkelstein. Bom dia, Gilson! Seja bem-vindo! Bom dia, bom dia! Obrigado, Vanessa! Sejam todos muito bem-vindos aqui no Espaço B3. Israel, Ofli, Lucas, toda a equipe da Amélios, para a gente é uma honra ter vocês aqui hoje. A gente está fazendo, como a Vanessa disse, a primeira cerimônia de IPO depois da reforma desse edifício histórico aqui no centro de São Paulo, um presente que a gente está dando para São Paulo, onde é a nossa sede, e a gente se orgulha bastante disso. Aqui nesse lugar, que foi muito simbólico, lembrar que aqui ficavam 400, 500 pessoas, definitivamente outros tempos, negociando papéis, boletas, e foi totalmente reformado e modernizado para receber as melhores companhias do Brasil, e esse dia é tão legal que marca a abertura de capital. A gente está fazendo o IPO do Melius, ou da Melius, já falou que eu posso falar do ou da, não tem gênero, e é o 22º IPO do ano, e definitivamente é muito bacana a gente fazer um IPO de uma empresa de tecnologia que está abrindo as portas para várias outras que virão, e é muito legal que vocês sejam pioneiros nisso. cada listagem nova aqui na B3 é mais uma possibilidade de diversificação de investimentos para os investidores, e ter um ativo que tem DNA de tecnologia num setor tão demandado, hoje em dia, por investidores no mundo inteiro, e que finalmente chama a atenção dos gestores locais, definitivamente é muito bacana. Esse aqui é mais um indicativo que a gente aqui na B3 está no caminho certo como infraestrutura de mercado, de abrir as portas e conectar boas empresas e bons investidores, trazendo aí representatividade para a nossa economia. Como a Vanessa falou, a Melius foi fundada em 2011 para ser uma alternativa aos programas de fidelidade. Vocês foram eleitas ontem, em 2016, a startup do ano, pela Associação Brasileira de Startups, e hoje vocês são líderes nos programas de cashback no Brasil. Muito legal, vocês estão de parabéns, um orgulho enorme. Funcionando como um marketplace, o usuário pode escolher entre as mais de mil lojas parceiras e como benefício, recebe cashback dessa compra. A gente até já negociou um cashback, né, Israel e o Ofli? Que vocês vão todos ficar aqui em pé, sem aglomeração no ar da toque da campainha. Então, já negociamos aqui um desenho de cashback, isso foi bacana. E nesse desenho aqui de lojas parceiras, vocês têm acesso a um canal de divulgação que alcança uma base de mais de 10 milhões de consumidores. E é um setor que cada vez cresce mais, né, e que, de novo, serve como diversificação na nossa Bolsa. Com os recursos captados que foram majoritariamente recursos primários, né, que a companhia pretende ampliar a participação em mercados de marketplace, investir em outros serviços e também potencialmente realizar aquisições. Eu queria deixar aqui, como sempre, meu agradecimento aos coordenadores da oferta, aos bancos Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual e AXP, por estarem ao lado das empresas brasileiras nessa jornada de trazer novos sócios que acreditam no negócio de uma companhia. A gente aqui na B3 tem o compromisso, né, de ajudar o país a retomar o crescimento econômico, que a gente tanto precisa, geração de empregos, mantendo essa agenda de oferta e aproximando bons casos de excelentes empreendedores e excelentes histórias a bons investidores. Porque são iniciativas como essa que incentivam e contribuem com o desenvolvimento do nosso país. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, time da Amelios, por escolher a B3. De novo, estamos muito orgulhosos de vocês estarem conosco, marcados para sempre, numa plaquinha que a gente vai colocar ali todo dia negociada na B3, né, como companhia. Parabenizá-los, dizer que certamente esse é o início de uma nova jornada na companhia, que vai ser muito bacana. E sabemos, sabendo que a Amelios significa melhor em latim, né, fica a esperança também que a gente vai sair dessa pandemia mais fortalecida, com a cabeça erguida, que a gente vai poder se encontrar bastante para celebrar muitas vitórias da Amelios aqui nesse espaço. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Gilson. Muito obrigada, Gilson. Então, agora, nós vamos assistir um vídeo que conta um pouquinho mais da história do Amelios. Vamos acompanhar? Fundado em 2011, o Amelios é uma empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para dois ecossistemas em expansão, marketplace e serviços financeiros. Conectamos 10 milhões de contas a mais de 800 parceiros através de multiplataformas, aplicativos Android e iOS, plugin para Google Chrome e Firefox e Website. Usamos tecnologias proprietárias para engajar nossos usuários, incluindo soluções de CRM, atendimento ao cliente e marketing de indicação. Desde o início, transformamos dados de consumo em inteligência de mercado para nossos parceiros do Marketplace que, por meio da nossa plataforma integrada, otimizam seus investimentos em marketing focados em aquisição e retenção de usuários. Com investimento contínuo no desenvolvimento de produto, em 2019, entramos no segmento de serviços financeiros e lançamos o cartão Melios. Em pouco mais de um ano, foram mais de um milhão de solicitações e 200 mil cartões emitidos. Queremos oferecer mais serviços financeiros, construindo relações sólidas com empresas que já atuam no mercado. Em 2019, nossos usuários realizaram em média 6,9 compras em nosso Marketplace, número acima da média brasileira de 2,4 compras por comprador no mesmo período. Somos uma empresa de tecnologia, investimos muito em recursos na área, com cerca de 150 funcionários. 48% do nosso time está diretamente ligado ao desenvolvimento de produto, sendo que 33% dos desenvolvedores são mestres ou doutores. Em 2016, construímos nosso Centro de Tecnologia em Manaus, em conjunto com professores da Universidade Federal do Amazonas. Essa é a história do Melius e estamos apenas no Day One. Muito bom! Muito bem! Então, agora, eu quero convidar o fundador e CFO do Melius para subir aqui ao palco. Seja muito bem-vindo, o Flig Marans! O Flig Marans! Bem-vindo, Flig Marans! Bom dia, É inexplicável o sentimento de... de estar aqui hoje. É um sentimento muito parecido com o de quase 10 anos atrás, quando eu e o Israel colocamos a primeira versão do site no ar. é uma sensação de realização, mas com a consciência de que ainda temos muito trabalho pela frente. E é isso que move a gente. Eu queria aproveitar também para agradecer esse time incrível que a gente tem muito orgulho de chamar de grande família. Queria agradecer também a minha família e meu esposo que sempre me apoiaram e principalmente Israel, meu grande amigo e sócio há quase 15 anos, o CEO e o piloto do Mellius que nunca perdeu a energia ou se acomodou, nem por um dia sequer. Obrigado. muito obrigada, Ofli, por suas palavras. E olha, gente, saibam que eu já começo a ficar emocionada de olhar para vocês de verdade, porque ver nos olhos de vocês a emoção, a gente consegue imaginar a trajetória que está passando na cabeça de vocês. O que vocês estão lembrando desde 2011 até 2020? Todos os esforços, toda a trajetória de conquistas e os desafios. Então, eu fico muito feliz de a gente estar fazendo essa estreia com vocês aqui e poder ter esse olho no olho. Parabéns, fico muito emocionada de vê-los aqui comemorando esse momento tão importante da trajetória de vocês. Então, agora nós vamos ouvir o fundador e senhor do Melio. Seja bem-vindo, Israel Fernandes Salmeng. Bem-vindo. Que saudade que eu estava com todos vocês. Ofli, meu irmão, obrigado por tudo, cara. Eu quero agradecer também a minha família, a minha noiva, aos meus amigos, né, que sempre apoiaram também e torceram. Nós também não teríamos chegado até aqui sem o apoio dos nossos investidores, sem o apoio da Endeavor Brasil. Muito obrigado mesmo. queremos e torcemos muito para que o nosso IPO inspire e motive não somente os empreendedores de tecnologia de BH, Alô, São Pedro Valley, mas também motivam os empreendedores de Manaus e de todo o Brasil. Eu quero encerrar aqui com uma mensagem para o nosso time muito importante, IPO é início, não é o fim da jornada. Foi essa mensagem que eu quis trazer por último aqui, inclusive, na nossa camiseta, Day One. Esse evento, ele marca o início, né, de uma nova fase de ainda mais trabalho e responsabilidades. mas hoje, gente, especialmente hoje, hoje é dia de festa. Dia de reconhecer todos vocês pelo empenho aí ao longo desses últimos dez anos, dia de celebrar e nós vamos celebrar mesmo, nós vamos gritar mesmo e nós vamos chorar à vontade, né, Lucas? grande família Mellis, que estão acompanhando remotamente ou que estão aqui presentes. Hoje é o nosso dia. Gol, Mellis! Obrigada, Israel. Israel, já pode ficar aqui no palco, por favor. Vou chamar novamente o Ofli, vou chamar o Gilson para voltar aqui para o palco e também o CEO do Mellis, o Lucas Marques, que está ali todo emocionado, felizão para se juntar aqui ao time no nosso palco porque agora está chegando a hora que a da nossa contagem regressiva com o toque da campainha, mas para isso, né, Gilson, nós vamos organizar aqui um momento muito especial. Alô? Agora foi, desculpa. Isso aí, Vanessa, a gente vai fazer uma, foi o cashback que o Israel negociou comigo, né, Israel? A gente vai fazer de forma organizada que todo mundo saia na foto. Eu vou pedir que o time da Mellio se organize em grupos de cinco com algum afastamento um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali atrás, um pouco aqui atrás, para que todo mundo possa celebrar junto com a gente. Pode subir aqui no palco. Cinco aqui, cinco aqui, são mais ou menos vinte. A gente pode colocar alguns aqui no palco, aqui na minha lateral direita, do lado esquerdo do Gilson também. Chega um pouquinho mais para cá. Se quiserem, podem vir um pouco mais para cá. Já que estamos quase todos posicionados e de frente para a câmera, acho que tem muitos do lado de lá, acho que podem vir talvez uns dois do lado de lá, um ou dois do lado de lá para cá. Ô Gilson, já que estamos todos posicionados já de frente para a câmera, vamos aproveitar e dar uma salva de palmas e pedir a animação de quem está em casa também, quem está nos acompanhando remotamente para esse momento, parabéns, vibrem muito, essa empolgação, essa energia faz toda a diferença. Olha só os nossos convidados, que bacana. Muito bom ter essa vibração e essa animação para esse momento que é o mais aguardado, né Gilson? Exatamente. Então assim a gente faz uma cerimônia presencial, organizada, respeitando o protocolo, assim a gente espera. E esse momento então que marca hoje no dia 5 de novembro de 2020 o início da negociação das ações do Mélios aqui na B3. De novo, vamos juntos fazer uma contagem regressiva, começando em 5, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Seja bem-vinda ao mercado de capitais Mélios. A partir de agora todos os investidores em uma escala global podem buscar as ações da Mélios lançadas pelo ticker CASH3, C-A-S-H-3 para compor as suas carteiras de investimentos. Sucesso, Mélios! Aplausos! 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 O que é isso?